Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas e hoje o vídeo é sobre entorce de tornozelo. Se você anda sentindo aí uma dor intensa no seu tornozelo, se virou de mau jeito, tá inchado, com muita dificuldade de movimentar, eu te convido para você assistir esse vídeo até o final, onde eu vou falar detalhado sobre as causas da entorce do tornozelo, ou melhor, entorce de tornozelo. Então, bora lá assistir o vídeo? Entorce de tornozelo. Bora lá? A entorce de tornozelo geralmente acontece quando a pessoa pisa em falso, vira no pé para fora, num terreno irregular ou degrau. Isso é mais comum nas mulheres que estão usando salto alto, mas também pode acontecer ao correr, por exemplo. Normalmente, a dor e o pé ficam inchados nos primeiros dias, havendo aí uma dificuldade para andar, mas na parte dos casos, basta colocar uma compressa gelada e repousar com os pés mais elevados que o corpo para poder controlar esses sintomas e se sentir melhor. A torção, ela tem três graus diferentes. O primeiro, que é o estiramento ligamentar, que normalmente a dor passa em menos de cinco dias. O segundo, é a lesão ligamental parcial, que a dor pode durar mais de dez dias e a fisioterapia é indicada. E a de terceiro grau, que é a lesão de ligamento total, que é sempre necessário fazer fisioterapia. As lesões de segundo grau demoram pelo menos quinze dias para sarar, quantas que as lesões de terceiro grau demoram em cerca de um mês. Uma boa forma de descobrir quando há uma lesão de terceiro grau é realizar o teste da gaveta anterior. Para isso, basta deitar de barriga para cima e dobrar a perna. Outra pessoa deverá posicionar as mãos por trás do joelho da pessoa e tentar trazer a perna para frente. Em casos de dor no tornozelo, isso indica grave lesão dos ligamentos do tornozelo. Sintomas de torce de tornozelo. Os sintomas de torção dos tornozelos podem incluir dor no tornozelo e dificuldade para caminhar ou até mesmo colocar o pé no chão, inchaço da parte lateral do pé. A área pode ficar inchada e arrocheada, sendo comum que o rochedão surja apenas 48 horas depois da torção. Sensibilidade a tocar na região lateral do pé e pode haver uma pequena elevação da temperatura no local afetado. Normalmente, a própria pessoa consegue saber que torceu o pé enquanto estava andando ou correndo, mas o médico pode solicitar um raux do pé se houver suspeita de que existe uma fratura ou um exame de ressonância magnética para poder aliviar e avaliar totalmente se houve um rompimento de ligamento. Se houver persistência dos sintomas, por mais de 3 meses. Tratamento para a torção do tornozelo. Colocar uma compressa de gelo no tornozelo enquanto descansa sentado ou deitado, mas com os pés elevados é uma boa forma de combater a dor e aliviar o inchaço. Nas lesões mais leves, isso é suficiente para controlar os sintomas em 3 a 5 dias. A fisioterapia é recomendada quando a pessoa apresenta muita dificuldade para andar, o que indica que houve um estiramento ou um rompimento dos ligamentos que une os ossos do pé. Na fisioterapia pode ser usado aparelhos que ajudam a desinflamar a região, mas também são recomendados exercícios de alongamento e depois de fortalecimento muscular para poder evitar uma nova entorce. Aplicar uma pomada anti-inflamatória contendo a ediclofenaco é uma boa forma de aliviar a dor e o desconforto. Pode-se passar a pomada de 3 a 4 vezes ao dia. Em casos que pode ser necessário imobilizar o pé colocando uma tala ou um gesso por alguns dias e durante esse período deve-se usar muletas para poder andar. O fisioterapeuta pode poder usar ainda uma fita de kinésio tape para poder proteger o tornozelo evitando que o pé vire para fora de forma excessiva. Além disso, o fisioterapeuta ou o torpedista pode indicar é o uso de uma palmilha para usar dentro dos sapatos para corrigir a forma como a pessoa pisa e para ajudar aí na formação do arco plantar evitando o pé plano, por exemplo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo Atrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Tirou a sua dúvida? Você que foi diagnosticado ou está com suspeita de entorce de tornozelo? Dizem que é muito ruim. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se você fez o diagnóstico, está com entorce de tornozelo, compartilhe com a gente para que outras pessoas possam ler o seu comentário e tirar suas dúvidas também, que é muito importante, tá bom? Lembrando, se você não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever. Aqui eu falo muito sobre doenças autoimunes, doenças crônicas, especialmente as reumatológicas, né? Então, você fica à vontade aí para você ver os vídeos que eu falo de uma maneira espontânea aqui, porque eu também fui diagnosticada com a doença autoimune, no caso, a Atrite Rheumatoide. Então, peça o seu like se você chegou até o final do vídeo aqui e está vendo, o seu comentário, o seu compartilhamento e a sua inscrição se você não for inscrito. Lembrando que aqui embaixo tem as redes sociais do Atrite Rheumatoide. Você fica à vontade aí para você interagir em qual delas você quer, tá bom? E deixa eu ver o que mais. E lembrando que os vídeos são aqui de segunda a sexta-feira, às 8 da noite e a live aos domingos, às 8 da noite. Eu estou fazendo uma enquete lá na comunidade aqui do YouTube para ver o melhor horário para vocês, tanto dos vídeos de segunda a sexta-feira, como também dar live no domingo. Qual o melhor horário para você? Às 8 horas, tá bom? Não tá bom? Não é meio difícil de pegar esse horário? Vai lá votar, o mais votado, aí eu falo para vocês aqui no decorrer da semana. Tá bom, gente? No decorrer dos outros vídeos, né? Eu vou deixar pelo menos umas duas semanas lá na comunidade para ter bastante voto. Tá bom, gente? Quero mandar um beijo primeiramente para Giane Valadares. Beijo, Giane, tudo bem com você? Que ela tá comentando aqui no vídeo da Atrite Rheumatoide a cada situação que eu passo e ela tá comentando aqui no vídeo que ela anda na rua escondendo o braço porque ele tá torto e os dedos também. Ô, meu amor, Giane, não faz isso não, meu amor. Se ame, se goste, tá? Eu no começo eu faço isso também, mas eu aprendi a lidar. Agora eu, sabe? Eu não tô nem aí. Mas é cada um. Na hora que você se sentir melhor, eu sei que você vai agir naturalmente. Mas eu sei porque eu já passei muito por isso, Giane. Eu colocava sapato fechado para ninguém ver meus pés, mesmo doendo demais, tá? E eu aprendi a lidar. Espero que você aprenda a lidar com isso também, meu amor. Um beijo para você, tá? Giane Valadares. Obrigada por compartilhar aqui. É muito bacana, gente, vocês interagirem, vocês compartilharem que outras pessoas podem ver, né? E acabar aí se ajudando também através dos comentários. Quero mandar um beijo para a Ayla. Oi, Ayla! Ela tá lá no grupo do WhatsApp. Beijo, meu amor, que ela tava comentando aqui no vídeo sobre Atrite nos Pés 2, né? Que ela falou que, gente, não é fácil, não é mesmo, né, Ayla? Beijo para você. Beijo para Dona Fran Laurentino. Dona Fran, gostei muito da senhora participando na antepenúltima live. Nessa última senhora não participou. Ai, 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 hein? Beijo, Dona Fran. Para minha amiga Clary Cabral. Clary, beijo para você, meu amor. Quero mandar um beijo também para Sandra Castro. Sandra, beijo para você. Ela tá comentando aqui no vídeo sobre Atrite nos Pés, que eu não tava muito legal, gente. Eu não ando muito legal de momento. Tô tentando melhorar um pouquinho. Tá complicado, porque eu tô na crise brava. E a querida Sandra Castro comentou, Renata, não precisa se desculpar pelo seu cabelo, por você já, por não responder a todos os comentários. Todos os inscritos no seu canal têm artrite ou algum problema de saúde. Portanto, todos sabem e entendem os sintomas das doenças e os efeitos colaterais dos remédios. Portanto, devemos e somos pelo eu e acho que a maioria aqui. Gratos a você, por mesmo com toda dificuldade, trazer informações através do seu canal e promover até um bem-estar emocional, pois é muito bom, acalentador, poder trocar experiências com outras pessoas que enfrentam a enfermidade. Deus continue te abençoando a todos nós. Obrigada, Sandra. Muito obrigada por esse carinho, de verdade. Eu fico tão contente em saber, porque nesse vídeo do Atrite nos Pés eu tava bem debilitada. Ainda tô um pouquinho mais melhor, um pouquinho melhor perto da semana passada. Nesse dia eu tava muito ruim, minha amiga Sandra. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Fico muito contente em saber. Beijo no seu coração, meu amor. Obrigada, tá, Sandra Castro, querida. Deixa eu ver se eu vejo mais um aqui. Só mais um, tá, gente? Eu queria mandar um beijo também especial pra Andely Gomes. Um beijo, Andely. Obrigada por você estar parabenizando o meu canal. Ela tá falando parabéns pelo canal. Fico muito contente, gente. Eu sei que é tudo improvisado, não ter um lugar certinho, bonitinho, como muitos do YouTube, mas conforme ele for crescendo, eu prometo que eu vou agilizando muito, tá? Mas por enquanto eu fico contente de saber que, né, sempre vai ter uns outros que não gostam, mas tudo bem. Importante que vocês gostem. Um beijo, Andely Gomes. Obrigada pelo carinho, tá? Beijo no seu coração. Seja bem-vinda aqui no meu canal. Obrigada, meu amor. Gente, muito obrigada. Lembrando sempre que eu tô muito contente agradecendo a todos meus inscritos pelo carinho, de verdade mesmo, que entendem, né? Porque é um canal que a gente se entende. Cada um passa pelas suas limitações. Alguns com artrite, fibromialgia, lupus, reumatismo, artrose. Tem pessoas que têm artrite psoriasca, artrite juvenil, artrite... várias, várias. Tem torce, igual eu coloquei agora aqui no vídeo, e muitas outras limitações, né? Então, eu quero dar o meu abraço, meu carinho a todos vocês, e amanhã eu volto. Lembrando, se você quiser ser membro do canal, quer ajudar, ser um patrocinador do canal, clica lá no link Seja Membro pra ajudar o canal aí. Tá bom, gente? Não esqueça de compartilhar, e eu volto amanhã. Beijo, tchau!